É, agora nós vamos cantar uma moda que eu e o Trindade acabamos de fazer, ó, tá fresquinho, ó, tá aqui, ó, até a letra nós vamos cantar. Então canta lá, Tibeck. É a moda que fala do boinha e do gato. Como assim? O boinha é o fio do boia fria. É, e o gato, o gato é aquele chofer de caminhão que aluga os boia fria pra ir trabalhar na lavoura. É, é uma espécie de empreiteiro de mão de obra, que é chamado de gato. Vai lá, Tibeck. Vamos lá, então vamos oferecer essa aqui pra moça, né? Obrigada. Eu era menino e vi o pai a mãe levantar Quatro da manhã pra esperar o gato que vinha buscar E no caminhão vi os dois partir pro cadáver Ficava rezando sozinho em casa pros dois voltarem Ah, eu era um boinha, filho de boia fria, de um destino na minha mão Não era cartilha, não era estudo, não era nada Era um facãozinho que o pai me fez com seu facão Era de madeira, meu cabo em forma de coração Com a ponta afiada como convia um bom facão Mede o pai gravou algumas palavras com emoção Pro meu filho amado, meu boinha com devoção Um dia o pai voltou eu e mais a mãe dentro do caixão Duma ribanceira rolar os dois com o cara O gato mardite escapou com vida da confusão Veio me abraçar e morreu na ponta do meu facão Ah, eu era um boinha, filho de boia fria, de um destino na minha mão Não era cartilha, não era estudo, não era nada Era um facãozinho que o pai me fez com seu facão Cedo de menor não paguei meu crime numa prisão Fiquei só no mundo com esse remorso coração Pois na hora do enterro veio um menino e me deu uma mão Me falou chorando, sou o gatinho do caminhão Ele era menino e vi o pai sempre levantar Às três da manhã pra ir buscar seu povo pra trabalhar Em seu caminhão vi o pai partir pro canaviar Ficava rezando sozinho em casa pro pai voltar Oi, ele era um gatinho Filho de um chofé que tinha o destino nas suas mãos Não era cartilha, não era estudo, não era nada Era um caminhãozinho que o pai lhe fez com seu coração